Bem-vindo, David, ao Conversos ao Sul. David, este tema é aqui também uma forma de chamar a atenção para as questões LGBTQIA+, e explicar que o amor é para quem o quiser e o quiser abraçar. É importante a música continuar a ter mensagens tão fortes de mudança de mentalidades como esta? Claro que sim. É muito importante que as pessoas repensem na forma do amor, não é? Jesus, a Maria todos, sem nenhuma recriminação. A música tem este papel de chamar a atenção, de alertar para algumas questões que estão menos resolvidas na nossa sociedade. Imagina que depois de lançar esta música, tenhas também recebido muitas críticas positivas e negativas. Como é que se lida com aqueles que ainda não perceberam que o amor é para todos? Eu recebi mais críticas positivas. E as críticas negativas vão acontecer, não é? E eu gosto disso, de levantar questionamento e que as pessoas repensem sobre o tema, repensem sobre o assunto. E tem sido positiva essa jornada de fazer os outros pensarem? A tua linha musical será sempre esta, com mensagens também de alerta, com mensagens de intervenção social? Ou vamos ter umas surpresas? Não, vamos ter surpresas. Esse foi um trabalho muito feliz que eu fiz. Tenho agora o lançamento em remix, mas vamos ter muita surpresa para o ano. Só uma nota sobre este tema. Todos os direitos autorais vão reverter para uma associação de apoio à causa LGBTQIA+, aqui em Portugal. Portanto, quando estiver a escutar esta música, está também a ajudar esta causa e a ajudar todos aqueles que participam deste movimento. Esta noite temos também uma estreia para todos, que é o videoclipe. Sim, estaremos no Friends, lá no Bairro Alto. Quem quiser ir, vamos estrear. Portanto, convidado para a festa. Vai ser daqui a pouco esta estreia. Sim, sim. Sendo que eu, claro, tenho que ter sempre uma primeira mão para mostrar aqui. Tenho aqui um excertozinho deste videoclipe. Foi giro gravar o vídeo? Sim, temos um visualizer aí dessa nova versão. Me diverti imenso. Foi um prazer. Contei com muitos amigos, com toda a minha equipe, com a gravadora. Portanto, divertiu-se a fazer este videoclipe deste versículo 22. Nós vamos ver este cherto já daqui a pouco. Obrigado, David, por estar esta noite connosco. Os maiores sucessos para este lançamento. Vamos então ficar a ver em exclusivo um cherto deste versículo 22, que está disponível já daqui a pouco. Essa música é para a bancada evangélica do meu país. Uma investigação da polícia depois de viralizar... Eu amo o que eu quiser, amor. Eu vivo como eu quiser viver. O videoclipe do versículo 22 estreia hoje mesmo. Recordo, todos os direitos autorais da música serão doados para uma instituição LGBTQIA+, aqui em Portugal.